Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre Monster Hunter Road Sim pessoal, aproveitando aí essa janela de que o Monster Hunter Road está vindo para o Xbox Game Pass Uma galera na comunidade Xbox vai começar a jogar Monster Hunter Uma galera que não conhece a franquia Eu andei sondando algumas comunidades, o pessoal está bem interessado no jogo Bem como muita gente tem começado o jogo agora também no PS4, no PC E muita gente acaba abandonando o jogo logo de início, sabe? A pessoa desiste mesmo E nesse vídeo eu quero falar alguns motivos que levam os jogadores a desistir E também eu quero trazer motivos para que você persista e não desista Se por acaso algum desses motivos aí estava te levando a deixar o game de lado, beleza? Então vamos trocar uma ideia rápida Eu levantei alguns pontos e a gente debate aí também no campo dos comentários Ok? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda muito aqui no YouTube, galera Bom, se você nunca jogou a franquia Monster Hunter Saiba que Monster Hunter Road é o jogo mais amigável da série Aproximou muito aí o público do ocidente Facilitou bastante o processo Então tenha calma que você vai entender o jogo O primeiro motivo que faz muita gente abandonar o jogo É o aglomerado de informações que você vai ter A churrada de informações logo de início Sim, é muita coisa Você vai começar ali a jogar o jogo O jogo vai ter vários tutoriais E ele vai começar a te ensinar um monte de coisa Passou ali uma hora, se brincar uma hora e meia Você teve que ler bastante coisa E muita gente já começa a ficar com a cabeça pesada Não consegue assimilar a quantidade de informação Que o jogo vai jogando pra você Entenda isso como uma coisa positiva A Capcom tentou trazer muita informação Pra ambientar os novos jogadores Que ela já previa que chegariam aí No Monster Hunter Road Então ignore esse fato Não fique aí preocupado com essa quantidade de informações Só tentando absorver o que você consegue O que você não consegue, deixe pra pesquisar depois Tem bastante vídeos aí na internet Aqui no canal você vai encontrar muito vídeo Ajudando você a entender algumas coisas bem específicas do jogo Beleza? Então leia, tente entender aquilo que o jogo está te explicando O que você não entender Com a prática, com o avançar do jogo Vai ficando claro, ok? Então não desanime nesse início Com a quantidade de informações Que o jogo joga pra você Segundo ponto Que eu vejo muita gente falando mal De Monster Hunter Acabou de começar a jogar ali Tá conhecendo a franquia É fala mal da jogabilidade Fala mal mesmo Fala que é péssima Que é pesada Que não presta Cara, quando eu vejo alguém falando mal Da jogabilidade de Monster Hunter Realmente me deixa irritado Porque você tem que insistir É algo novo pra você Não pega e já pensa que você sabe jogar Monster Hunter tem 14 tipos de armas Então você vai ter que escolher um tipo que te agrade Com o tempo, você jogando o jogo com calma Aprendendo cada arma Com calma você vai entendendo as armas E vai acabando com todo esse preconceito inicial Com essa ideia de que o jogo é extremamente pesado A jogabilidade de Monster Hunter é original Coloco ela aí abaixo dos jogos da From Software Que tem um combate muito original Hoje em questão de combate Quem melhor faz é a From Software Logo abaixo eu colocaria aí o combate Monster Hunter Que pra mim é muito bacana Muito variado E muito original Então tenha paciência Se você começou Pegou ali aquela espada gigantesca Que é a Great Sword O espadão Você vai estranhar muito mesmo Porque é uma arma extremamente pesada O time dela é diferente Então pega uma arma mais leve Pega uma espada longa Pega uma espada dupla Pega um arco Pega alguma arma que você se identifique mais de início E depois você vai testando outras Aqui no canal tem tutorial de todas as armas Tem uma playlist voltada só pra isso Então se você tá na dúvida Eu recomendo Tente entender pelo menos uma arma direitinho E aí prossegue no game Antes de sair falando mal da jogabilidade Porque você pegou uma arma pesada E não entendeu que o jogo tem vários tipos de armas Então você pode estar sendo um pouco injusto aí Ok? Outro ponto São a questão dos itens craftáveis Então tem uma quantidade enorme de itens Que você vai pegar no meio do mapa Você vai começando a pegar aquilo E não sabe pra que serve Tenha paciência Vá pegando tudo que você puder mesmo Mas uma hora ou outra você vai precisar Quando você for no ferreiro Normalmente você vai ver lá Que vai fazer os materiais de armadura Dos monstros que você mata Você vai precisar de materiais Dos próprios monstros E materiais que você coleta no mapa Então aos poucos Você vai começar a entender Pra que serve cada item Ok? Então de início Não se preocupe tanto Vá pegando tudo que dá Com o tempo Você vai se acostumar também com isso E vai entender que vários itens são importantes Outros nem tanto Outros você pode vender Tudo isso é com o tempo de jogo Ok? E outro ponto aqui É que em alguns momentos Você vai precisar de itens Que são bem raros Pra completar uma armadura Pra fazer uma arma Não faça quests opcionais Faça investigações Você vai ver lá Tem um centro de recursos No centro de recursos Você escolhe investigações Nas investigações tem prêmios de prata Ouro bronze Pegue investigações Que tenham prêmios de ouro Que isso vai ajudar a sua vida E vai ter uma chance maior De cair os itens raros Que você precisa Tem muita gente Que fica perdendo tempo Faz ali 30 quests opcionais E nas quests opcionais Os itens mais raros São mais difíceis de cair Se você vai numa quest De investigação Que tem ali ouro Isso vai te ajudar bastante A dropar os itens mais raros Ok? Então não desista por conta disso Outro ponto é a questão da repetição A repetição de quest e tudo mais Pra alguns pode soar ruim Mas saiba que dos jogos de grinding De looting Monster Hunter é um dos que melhor se destaca Porque o combate dele é muito bom Você está sempre aprendendo algo novo Então sempre que você luta com um monstro novamente Você está melhorando sua técnica Você está testando uma skill nova Você está testando uma arma nova Você vai estar aprendendo um movimento novo do monstro Aprendendo aperfeiçoando o seu timing Aprendendo técnicas avançadas daquela arma Que você está utilizando Então sempre tem algo novo Pra você fazer ali naquela batalha Você sempre tem a sensação De que a batalha é diferente Ok? Que você sempre está aprendendo Aperfeiçoando Então a sensação de repetição De início ela pode vir Mas quando você começar a se aprofundar no jogo Entender uma arma Entender outras armas Entender as habilidades Se aprofundar de fato Você vai ver que esse fator repetição aí Meio que morre Você vai começar a fazer as coisas de forma natural E outro ponto que pode fazer você De certa forma ficar cansado Você pode estar jogando solo Então é muita informação pra você absorver sozinho Nesse momento que você está ficando cansado De jogar sozinho Procura um amigo Procura um amigo pra jogar A gente tem grupo aí De Monster Hunter Que a galera está sempre se ajudando Entrem, participem Tem grupo também pra galera do Xbox Então entrem aí Participem Que vocês vão ter companheiros aí Pra esses momentos Que vocês estão se sentindo cansados Não desistirem Continuarem aí Persistindo no jogo Ok? Um outro ponto que irrita algumas pessoas É a questão dos monstros Saírem correndo do mapa Quando você bate muito nos monstros Eles começam a tentar fugir Eles fogem pra outra área Eles fogem pro seu ninho E aí com o tempo você vai aprender também A fazer com que o monstro não fuja Você vai ter itens como o lampejo Cápsula de lampejo Que você joga Que é uma cápsula de luz Deixa o monstro cego E aí ele não consegue fugir Se você joga no momento que ele está pra fugir Ele fica cego e continua Você tem pedras E outros itens que você pega no chão Que você encaixa na tiradeira Você joga nele também Ou itens que ele mesmo dropa Você joga nele E ele para de correr E continua ali no mapa Então com o tempo Você vai aprendendo isso E evita que os monstros saiam correndo também Ok? A gente tem um vídeo aqui no canal Só sobre o slinger A tiradeira Recomendo que vocês vejam É importantíssimo Pra quem está começando o jogo Beleza? Outro ponto É a questão dos loadings Algumas pessoas se incomodam muito com o loading Sempre que tem uma nova missão Vai ter que ter loading Eu jogo aqui no PS4 Pro No Xbox One X O loading eu acho que é tranquilo No PC é muito mais rápido Mas eu acho que o loading é uma coisa Que está bem secundária Eu acho muito difícil Alguém desistir Por conta disso Mas tem gente que se irrita muito Com o loading E eu acho que o loading de Monster Hunter É bem tranquilo Bem aceitável Acontece só antes das missões E depois das missões Ok? De forma geral É isso Esses são alguns pontos Que podem fazer os novos jogadores Aí meio que desistirem Se não entenderem bem As mecânicas do jogo Saiba que Monster Hunter É um jogo pra você ter paciência Um aprendizado a cada dia Você tiver 100 horas Você vai ter ainda um aprendizado A cada dia Quando você tiver com 200 horas Você ainda tem um aprendizado a cada dia Quando você tiver com 300 horas Você ainda tem um aprendizado a cada dia Esse jogo tem uma complexidade Muito gostosa Que sim Você vai sempre ter muita informação Muita coisa pra estar ali Aprendendo todos os dias Jogando com outros amigos Aprendendo sobre builds Aprendendo sobre armas Aprendendo sobre habilidades Aprendendo sobre a movimentação dos monstros E tudo mais Ok? Eu desejo boas-vindas A você que está começando Monster Hunter World Insista que esse jogo é maravilhoso Uma das melhores franquias da Capcom Na minha opinião E Monster Hunter World Pra mim foi o melhor jogo de 2018 E um dos melhores jogos da geração Curta esse jogo sem pressa Vá assistindo vídeos Estudando Que logo logo você vai ver A profundidade Como esse jogo é bacana Como esse jogo é rico Você já vai se preparando aí Para a futura DLC expansão Monster Hunter World Iceborne Que chega ali por volta de outubro Novembro de 2019 Beleza? Então foi um vídeo aí Pra gente trocar uma ideia rápida Sobre isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se tem outros motivos Que vocês acham Que podem fazer Os jogadores iniciantes Desistirem do game Vamos falar um pouquinho Sobre isso Se você quer saber mais De Monster Hunter World Siga o canal Que aqui tem bastante Conteúdo da franquia Se você já segue o canal Dá um confere no sininho Das notificações Pra não perder a notificação De novos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui